Dinheiro não dá em árvore, mas dá em certas máquinas impressoras. Existe, porém, outra coisa a ser evitada e muito mais perigosa do que falsificar dinheiro. É falsificar pessoas, falsificar profetas, falsificar anjos e falsificar deuses. E mais uma coisa, falsificar a verdade é a pior das falsificações. Está escrito com George Vanderman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, falsificações mediúnicas. Nuvens negras pairavam sobre Lhasa, a misteriosa cidade proibida do Tibete. O ano era 1855. O Dalai Lama estava morto. Acreditava-se que um eremita mongol havia colocado veneno na taça de chá do líder. Mas o eremita fugiu e alguém devia ser punido. Tarde da noite, no salão do templo em Potala, o palácio dos mil cômodos do Dalai Lama, realizou-se uma sessão mediúnica. O oráculo, o profeta do governo do Tibete, ia invocar os deuses para saber quem havia matado o seu supremo lama. Tempo Gergan, o abastado e respeitado ministro das finanças, estava nervoso ao lado do grupo. Ele tinha sido avisado naquela tarde que poderia ser apontado como culpado. Ele sabia que não era improvável, pois ainda recentemente havia acusado o oráculo de não ser confiável. O oráculo iria perder uma oportunidade de vingança? Bem, estava tudo pronto. O oráculo sentou-se em seu trono usando as roupas cerimoniais. Em sua cabeça havia um elmo maciço de ouro e prata com cinco crânios humanos encravados. O sumo lama jogou incenso no rosto do vidente. Atrás dele, um coro de sacerdotes cantava de modo estranho. De frente para o oráculo, o Buda vivo que entoava uma assustadora ladainha convocava o deus demônio de três cabeças e seis braços para que se apossasse do vidente. Venha, ó poderoso perrar! Diga-nos quem matou o Dalai Lama. Tempo Gergan estava se sentindo sufocado. Ele queria gritar, mas seus olhos hipnotizados continuavam olhando para o oráculo. A face do oráculo já havia sofrido uma aterradora mudança. Já não era mais o rosto de um sacerdote. Era a face enganosa de perrar. O oráculo estava agora totalmente possuído pelo demônio. Tempo Gergan permanecia impassível, mas suando. A terra parecia sumir debaixo dele enquanto ele olhava por detrás da pilastra. Eu vejo uma taça dourada com o demônio dançando sobre ela, murmurou o oráculo. Há um estranho sacerdote oferecendo a taça ao Dalai Lama. Ele está usando o chapéu pontiagudo e os trajes especiais. Ele estava descrevendo o mongol, mas a voz do demônio prosseguiu. Eu vejo ao redor do Santíssimo sacos de ouro e prata. Uma mão oferece a prata ao estranho sacerdote. A face... não consigo ver a face. Sim, está surgindo. Tempo Gergan sabia por instinto que seu nome seria mencionado. Ele saiu correndo porta fora e desceu o corredor de saída, parando por um instante um pequeno cômodo. Ali livrou-se de seus ricos brocados e disfarçou-se em camponês peregrino. Mas já podia ouvir as vozes num crescendo. Tempo Gergan é o homem. Prendam-no! Ele quis sair correndo como um louco, mas teria que parecer um peregrino pobre. Aquela escadaria não terminava nunca? Finalmente viu-se fora do prédio e rumou para o muro da cidade. Aí ouviu um grito atrás de si. Bloqueiem a escadaria! Ninguém deve sair do palácio! Ele acabara de escapar. Conseguira fugir a tempo. Em silêncio, ele pulou o muro onde um criado fiel o aguardava com dois cavalos. Ele tinha escapado, mas nunca mais poderia ver de novo Lhasa, a sua amada cidade. Um homem inocente iria passar o resto de seus dias no exílio. Tudo por causa de um sacerdote não confiável, ajudado por demônios mentirosos. Você dirá, eu jamais assistiria a uma sessão espírita ou teria alguma coisa a ver com demônios. Portanto, estou a salvo. Não tenha tanta certeza. Os ventos estão soprando através do Oriente com muita força. A fascinação do Ocidente pelo misticismo oriental não pode mais ser considerada um fato passageiro. Verdade, as tradições dos cultos orientais são filtradas através do secularismo ocidental para que assim pareçam menos perigosas, mas elas existem e estão aqui e vieram para ficar. Uma filosofia basicamente oculta, recém-rotulada e não reconhecida por muitos, vem impregnando a nossa sociedade. A meditação transcendental tem sido ensinada em nossas escolas como ciência. Tornou-se popular falar sobre vidas passadas e em karma. Mas chame do que quiser. O culto oriental é calcado em conceitos totalmente opostos ao evangelho de Jesus Cristo. O culto oriental, como quase todas as falsas religiões, é um evangelho da salvação pelas obras. É o homem salvando-se a si mesmo. Chame como quiser. A meditação oriental não é uma ciência, é uma religião. Apesar das afirmações feitas em contrário, é hinduísmo vedântico. Sua iniciação é uma cerimônia religiosa. Seus mantras estão relacionados a divindades hindus. E seu objetivo é atingir o estado de realização do Deus hindu. Para reconhecer o nosso verdadeiro eu como divino. Chame como quiser. A reencarnação, com seu karma, é uma cruel falsificação da cruz do calvário. É o homem dizendo a Deus, não preciso de um salvador. Pagarei pelos meus próprios pecados, mesmo que leve mil vidas para fazer isso. Você não ouve nisso o eco das palavras da serpente? Certamente não morrereis. E sereis como Deus? A operação engano é muito bem disfarçada. Chame como quiser. Mas o misticismo oriental, o misticismo oriental, eu afirmo, é um enigma com demônios. Enigma com demônios, sim. Ouça isto. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 16 e 17. Ouça. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram a pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Você já parou para pensar como é que as pessoas, século após século, podem se curvar a deuses de madeira ou pedra? Deuses que não conseguem pensar? Deuses horríveis que nenhum adorador conseguiria amar? Deuses dos quais eles fugiriam caso pudessem? Você atribui isso ao atraso do Oriente? Não, amigo. Nem tudo é atraso. O poder desses deuses orientais não está na madeira ou na pedra. Não está nos ídolos em si. Não é a sua horripilância apenas que inspira o medo. São os demônios que neles habitam. Ouça o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz em 1 Coríntios, no 10 capítulo, versículos 19 e 20. Veja. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejam as participantes com os demônios. Amigo, podemos entrar na fogueira do Oriente e não sermos queimados? Podemos tomar para nós o que parece inofensivo e fecharmos os olhos para este tipo de satanismo, o sacrifício humano, a possessão do demônio e tudo mais? Parece haver um desejo pela morte em ação no misticismo oriental. Existem deuses demônios que ficam no portão da morte e orientam os adoradores a entrar. Como a serpente no Éden, eles fazem da morte a porta para o futuro. A porta para se tornar um deus. Oh, amigo, que farsa cruel! Mas será que o anjo caído esgotou todos os seus recursos no Oriente? Não, nunca! Ele não está limitado apenas a uma caixa de ferramentas e uma ou duas sacolas de supermercado. Ele tem místicas desconhecidas, sem rótulos embrulhadas para presente, apenas aguardando os fregueses incautos que pensam que estão a salvo porque nunca assistiram a uma sessão espírita. Sim, você precisa ficar bem atento na ponta dos pés para evitar cair na sorrateira teia que o inimigo está tecendo ao redor de todo este planeta. Desde que o anjo caído passou a se aproximar da raça humana no Jardim do Éden, ele está engajado numa corrida desesperada pela mente de homens e mulheres. E ele não tem deixado nenhuma mente, nenhuma absolutamente inexplorada ou não investigada. O Rock'n'Broll Rock'n'Broll? Inofensivo, você dirá, apenas barulhento. Por isso, você pede para os seus adolescentes fecharem a porta. Mas Bob Larson, um amigo meu, ex-participante de grupo de rock e compositor, tem uma opinião diferente. A música rock é a agência que Satanás está usando para controlar esta geração. Já vi muitos jovens nos concertos de heavy metal entrarem em estados alterados de consciência e se tornarem controlados por espíritos. Ele destaca que não existe diferença entre os movimentos repetitivos dos pajés, dançarinos das tribos e as danças dos adolescentes de hoje. Ambos têm o mesmo ritmo hipnótico, a mesma possessão do demônio. E ouça isto, ainda na palavra Sim, George. Uma das histórias mais estranhas que eu já ouvi me foi relatada por um grande amigo meu. Por várias semanas, ele se aconselhou com um garoto de 16 anos, o qual admitiu que se comunicava com espíritos do mal. Um dia, o garoto pediu para o meu amigo sintonizar o rádio numa emissora de rock. Enquanto eles ouviam, aquele adolescente foi citando a letra antes do cantor do disco revelá-la ao cantar a música. Uma letra que ele nunca tinha ouvido antes. Quando perguntado como conseguiu fazer aquilo, o garoto de 16 anos respondeu que os mesmos espíritos que eram seus amigos tinham inspirado aquela canção. Ele também explicou que, quando viajava nas drogas, podia ouvir esses espíritos cantarem algumas das muitas canções que mais tarde ouviria gravadas por grupos de rock metaneiros. Obrigado, Bob. O que você acha disso? Sim, o anjo caído vende suas mercadorias por todos os lados, sob milhares de rótulos falsos. E se o que essas mercadorias são fosse exposto, ele criaria milhares de outros rótulos. Mas tenha em mente que ele não seria tão bem sucedido se não estivesse oferecendo o que esta geração quer. Por exemplo, esta geração não quer a responsabilidade que existe ao se crer em um criador. Ela prefere encontrar sua origem em algum mar antigo ou em algum acidente cósmico. Ou nos astronautas de Von Däniken. Ora, Von Däniken pode não saber arrasoar lógica consistentemente, mas ele sabe como fundir os fatos para se encaixarem a suas teorias mutantes e sempre contraditórias. Ele sabe como vender livros. A verdade é que a sociedade liberal de hoje está aberta para qualquer alternativa ao relato da criação em Gênesis. E milhões hoje preferem obter sua orientação nas estrelas em lugar de orientar sua vida através do único guia seguro, a palavra de Deus. Isto a despeito da total não confiabilidade dos horóscopos que eles seguem. Um estatístico francês chamado Michel Goquelin vem colocando à prova a astrologia há mais de 20 anos. Em uma ocasião, ele colocou um anúncio em um jornal oferecendo horóscopos personalizados grátis. 150 pessoas responderam. Para cada uma, ele enviou o mesmo e idêntico horóscopo e perguntou se ele se encaixava. 94% disseram que se reconheceram nele. Era o horóscopo do assassino em massa, doutor Marcel Ptiot. Bem, o nosso senhor não tem algo melhor para nós do que isso? Eu creio que sim. E eis o que lhe diz, Salmo 32, versículo 8. O que poderia ser melhor do que isso? Ter nosso senhor pessoalmente nos guiando? Não as estrelas, mas aquele que fez as estrelas? Mas ouça agora o que ele diz através do profeta Isaías. Vamos ler na Bíblia, na linguagem de hoje. Isaías 47, versículos 13 e 14. Ouça. Que os seus astrólogos se apresentem e ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas, a fim de dizerem todos os meses o que vai acontecer com você. Pois eles são como a palha. O fogo os destruirá e eles não poderão se salvar. A astrologia é coisa antiga, você viu? Nosso senhor não quer que sejamos enganados. Ele não quer que sejamos iludidos pelo inimigo. Ele não quer que saiamos da trilha e nos percamos no final. É por isso que ele proíbe expressamente seu povo de se envolver de algum modo com o oculto. Não apenas os astrólogos, mas todo o sistema oculto. Ouça isto. Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. É bem explícito, você perceberá. E ao lermos estes versículos, traduzirei alguns trechos para a linguagem de hoje. Ouça. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador são os leitores da sorte. Nem prognosticador são os astrólogos. Nem agoureiro são os mágicos. Nem feiticeiro. Nem encantador de encantamentos são os hipnotizadores. Nem quem consulte um espírito adivinhante. O médium que recebe um espírito ou um espírito guia. Nem mágico. Nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E eu creio que você sabe o que quer dizer abominação. Evidentemente, nosso Senhor não tem muito boas relações com o oculto. Ele não quer absolutamente que o seu povo seja enganado e atraído para a rede do diabo. Entretanto, justamente as coisas que Deus tem proibido estão aumentando a impopularidade a cada dia. Sim, temos um inimigo que está determinado a destruir todos que puder. Ele destruiria toda a raça humana agora mesmo, se Deus permitisse. Ele se delicia com a violência e a guerra. Ele adora ver multidões de pessoas varridas pela morte repentina sem chance de se arrepender. Para fazer toda esta destruição, ele usará todo o mecanismo ou disfarce que puder. Todo engano que puder. Toda mentira que puder. Ele fica exultante quando homens e mulheres pensam que ele não existe. Ou quando o imaginam como um monstro horrível com cascos e chifres. Pois tais ideias os deixam completamente despreparados para encontrá-lo quando fingir ser um anjo de luz. O ódio do anjo caído por Deus e especialmente por Jesus não conhece limites. Ele está determinado a falsificar tudo o que seja verdade, certo e bom. Você viu como ele tem falsificado a vida futura? Como ele tem distorcido os fatos sobre a morte? Você viu como ele se aproveita da solidão, das lágrimas e oferece o falso conforto da comunicação com os mortos? Satanás é um grande personificador. E ele tem milhões de ajudantes invisíveis a nós que são tão inteligentes quanto ele é personificador. Lembre-se de que eles são os anjos caídos. Com a inteligência dos anjos, mas com seu poder sobrenatural intato. Eles têm milhares de anos de experiência em seu trabalho de engano. E eles nos observam, sabem tudo sobre nós. Eles iludem a muitos de nós com informações que nenhum ser humano conhece. Mas os demônios conhecem. Eles personificam pessoas mortas, pessoas vivas. Fazem-se passar por seres de outros planetas. Eles vão tentar forjar a segunda vinda do nosso Senhor. E o próprio Satanás personificará a Jesus. É o que a Bíblia diz. E quase todos se curvarão diante dele. Dá para perceber o que se passa no mundo invisível? É assustador lá, pouco além do nosso nariz. E nossa única segurança é nos agarrarmos firmes à palavra de Deus e deixar o Senhor Jesus nos conduzir através do difícil final dos tempos que está minado pelo engano. Eu digo e peço que se junte a mim, ao pé da cruz de Cristo, feliz desejo está. Repouso ter a sombra ali e então a paz gozar. Um lar feliz no ermo achar. E aqui na vida o amor, alívio a dor e graça há aos pés do meu Senhor. Tens vida em olhar para a cruz de amor, disse Jesus, olhai pra mim. Ouro e bem esperto em seu valor, na glória que vem dessa cruz, ó sim. Lungo olhar para a cruz de amor, bênçãos e salvação. Lungo olhar para a cruz de amor. Amável sorriso então senti, quando olhei a rua de cruz. Tudo mudou ao prostrar-me ali, poder possuiu-me celeste luz. Lungo olhar para a cruz de amor, bênçãos e salvação. Lungo olhar para a cruz de amor. Vamos orar. Bondoso Deus, desperta-nos do nosso sono da acomodação. Levanta-nos do nosso estupor e ajuda-nos a ver a verdade como ela é. Coloque em nosso coração e mente a profunda convicção de que nossa segurança está ao lado do Salvador dos homens. Aquele culto aparente apenas não nos salvará. Aquele compromisso vago não nos salvaguardará. Somente o encontro face a face com o Senhor Jesus Cristo nos colocará ao lado dele. Senhor, torna essa decisão real agora mesmo dentro de cada coração. Nós oramos pela aceitação e proteção sob o nome dele. Amém. E na próxima semana examinaremos a cura mediúnica. Você se importa com quem cura você? Esta é a pergunta que todos nós precisamos responder. Observe o desenrolar da cura mediúnica e esteja preparado para o futuro. Mas agora chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Aproveite para conhecer nossos outros canais, onde abordamos uma variedade de temas que certamente irão lhe interessar. Você encontra os links para eles na página inicial deste canal, e mais informações estão na descrição deste vídeo. Agradecemos sua presença e lhe desejamos as mais ricas bênçãos do céu.